No último sábado, moradores do Residencial Veneza realizaram uma manifestação mostrando a indignação quanto a falta d'água no bairro. Segundo informações, todo esse mês de agosto, os moradores vêm passando por esse problema em que somente algumas vezes à noite vai água para algumas casas. Além da falta d'água, outra indignação é a conta de energia que não deixa de chegar e com valores muito altos. A verdade é que nós estamos passando muita necessidade na falta d'água, porque como vocês viram ali eu estou lavando roupa na porta de casa, porque a mangueira nem sequer vai até em cima da calçada que não vem água. Eu arrisco a minha vida de madrugada lavando roupa, como vocês viram. Eu fico até 1h30 da manhã, às vezes eu tenho que acordar 4h da manhã para poder lavar roupa, para poder pegar água e o carro-pipa veio uma vez, a água dele não é própria para beber, nem para fazer comida. Então a reclamação é essa, nós não estamos zangados, não é porque está o problema da água, mas sim a cobrança, como é que a gente vai pagar uma coisa que a gente não tem. A conta de água continua vindo. A conta de água com certeza vem, né filha? E se nós não pagarem, eles vêm e cortam. Aí não tem de jeito nenhum, nem a gotinha, nem a gotona, nada. E é alta a conta? Muito alta. A minha mesma, eu tenho um talão de 300 reais. Estou devendo dois talões atrasados e veio cobrando nenhum, 300 reais. E o que eles falam na questão da vinda da água? Já tem previsão? Olha, ele, na última vez que eu falei com ele, que foi o dia que ele deixou a água aqui, quinta-feira passada, do carro-pipa, ele falou que vão continuar trabalhando, mas não sabe quando vai resolver. E aí fica como a nossa situação? O talão então tinha que parar de vir, né? E até resolver a situação, porque como é que nós vamos pagar uma coisa, que nós estamos arriscando a nossa própria vida de madrugada, do jeito que está as coisas hoje em dia, perigoso, para poder conseguir água, pelo menos para manter quem tem criança em casa. No bairro, tem dois postos de água, mas mesmo assim, não está sendo o suficiente para abastecer as moradias do residencial. Quando começa o verão, aí já vem esse problema da falta de água. Da inconstância que a gente fala, né? Porque em algumas casas até que enche a caixa e tal, mas em outras casas já não enche. Ou quando enche, aquela água não dá para passar o dia todo. Não dá suficiente para você fazer todas as necessidades durante o dia. A escola também estava sem água desde a semana passada, dificultando assim a permanência dos alunos no âmbito escolar. Tenho filho estudando, e desde o segundo dia de aula presencial, que não tem água, a partir do segundo dia de aula presencial, que agora está no ensino híbrido, já estavam dispensando as crianças 10 horas da tarde pela manhã e 3 horas da tarde pela tarde, porque não tem condição das crianças ficarem na escola sem água. Como é que vão higienizar as mãos numa pandemia que ainda estamos sem água? Aí está essa situação que a gente exige das autoridades que resolvam. Foi feito um protesto no final de semana, surtiu um pouco de efeito, eles estão lá trabalhando. E estamos aí aguardando, ver se conseguem resolver essa situação. Mas até agora continuamos na mesma. Hoje pela manhã, na frente da escola, estava a equipe do SAAI, que estava tentando resolver o problema da água no local. Ao sairmos do bairro, a equipe deixou a água da escola funcionando. Fomos também ao SAAI conversar com o diretor José Roberto, que nos passou informações sobre a problemática de quase todos os bairros da cidade em relação aos poços. Nós estamos passando por um momento de estiagem, um momento de escassez de água, que não é só aqui em Balsas. Vocês possam observar nos noticiários. É em todo o Brasil e em todo o mundo. Mas, principalmente aqui em Balsas, o que é que está acontecendo? Nosso sistema, todo o nosso sistema, nós preparamos para que esse verão fosse o mais tranquilo possível. Nós instalamos equipamentos novos, bombas com maior capacidade de bombeamento para esse momento de verão. Mas nós fomos surpreendidos pela capacidade inferior dos poços. Ou seja, todos os níveis da maioria dos nossos poços baixaram consideravelmente. Como alguns poços nossos, que foram feitos anos anteriores à nossa gestão, todos eles têm uma redução a certa altura. Então, o equipamento já chegou nessa redução. Então, a exploração já está limitada. Eis o motivo da questão do CDI, que está com dificuldade hoje. Porque o poço ali do CDI, onde tem aquela caixa d'água grande, ele produzia antes 80 mil e está produzindo hoje apenas 53 mil litros. Então, foi uma queda bem grande. O poço lá do Emerson Santos também está com a capacidade muito reduzida em relação à produção dele. O poço do Potosi, nós vamos ter que mexer nele amanhã, porque ele produzia uma quantidade relativamente que dava para atender o bairro. Hoje ele caiu. Então, temos que instalar um novo equipamento para ver se a gente consegue aumentar em 10 mil litros por hora. Portanto, essa falta de água hoje aqui na cidade, associada à temperatura alta, ao alto consumo, à utilização para outros fins que não são atividade humana, para o consumo humano, faz com que a gente chegue a essa situação. O diretor falou ainda o porquê da conta de água dos moradores do Residencial Veneza ser um valor mais alto. O mesmo explica que inclui o gasto mensal da água, mais o tratamento da mesma. A tarifa de água lá do Veneza, é um bairro que tem toda a nossa atenção, é assim, como tem uma estação de tratamento de esgoto, tem a tarifa de água. Um exemplo, se a tarifa for 40 reais, faz o valor do consumo de água, ele vai pagar mais 40 do tratamento de esgoto. Então, ele vai para 80. E se, por acaso, algum dos nossos usuários deixar que essa tarifa se atrase, então aquilo ali vai se acumulando. Que esse é o caso, às vezes, de alguns. Pode ser, não sei. E, às vezes, vem aqui ao SAAI, pede que seja feita uma negociação, uma renegociação. O SAAI faz, divide até em 10 vezes. E, junto com a tarifa do mês, vai também a parcela daquela renegociação que foi feita. Então, é por isso que, às vezes, a tarifa pode apresentar uma certa quantia elevada. Mas, aquilo é resultado de um acúmulo. Ou, também, do próprio consumo. Então, é o consumo de água associado à tarifa de esgoto. Por isso que, às vezes, pode vir uma parcela um pouquinho alterada. Mas, aqui, nós sempre estamos à disposição para receber a todos, para conversar e procurar os melhores meios para que os nossos usuários possam solucionar seus questionamentos e as suas dificuldades.